E tá a correria Olha que tem um malandro na área que queima e treca Vai ser esse passo, quando tu se limita a ideia Vambora, vambora, vambora Vai, 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 vai Eu disse vai ser o derrubado Ô cagoete descarado Vai ser o derrubado Cagoete descarado Vai ser o derrubado Vem aqui, com a minha batedeira O Wesley Divinações, empurrando qualidade Eu vou lhe contar o meu dia a dia Pois eu vou sempre tá correria Esse moleque que for não quer Tem um malandro na área que quer me treinar Alô, Cabo Jorge Alô, Gil Vai, 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 vai Eu disse vai ser o derrubado Ô cagoete descarado Vai ser o derrubado Pode agora Ô cagoete Cadê o pivete, rapaz? Cadê o pivete? Eu derrubado Vai dançar comigo Tá doente descarado Deixa no chão, deixa no chão, 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 chão Olha, eu comprei um fit estilo Saudarindo esse verão E o que é farocha no ano dezoito Dentro do sol Pode abrir E o suigão da gangue se já vai invadir Vai descendo devagar até ficar com a sustentação Bota lá no chão Bota lá no chão Bota lá no chão Bota lá no chão A riadinha A riadinha No chão A riadinha Ewesley Divinações A riadinha No... A riadinha Olha, eu comprei um vizinho no sadaio desse verão E o que farei o chame na hora de chocolate verde É o sol lá, pode abrir O suingão, suingão, suingão Estacionar bem de vaca, mas atenção É lembrar o ano de 2013, 2014, 2015 Bora lá, lá Fazer desse movimento Bobom pro alto, dedinho no chão Bobom pro alto, dedinho no chão Vai descendo devagar até ficar com a suspensão Aí é de no chão Aí é de no chão Os homens de plantão batem na palma da mão pra lala aí na moral, porra Direita, esquerda, rebola e mexe Direita, esquerda, rebola Direita, direita Sete Bora, canque, bora, canque, bora Sete Vai Sete 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 Para que eu quis ir Sete 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 O Wesley Divulgações Vem com o sucesso 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 Vem com o sucesso